Olá pessoal como é que é tudo bem bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer aqui a montagem de uma viseira viseira fumada esta viseira que vocês estão a ver aqui vamos montar aqui no capacete e vamos também montar o pinlock que também veio junto este aqui específico para o SX100 e o SX100R portanto este é o 100R que eu tenho aqui vamos começar por tirar o capacete aqui do saco só para ficar aqui a amostra porque para já ainda não vai não vai ser preciso porque vamos então abrir aqui a proteção do pinlock ok o pinlock está aberto está aqui preparado portanto para quem não sabe o que é que é o pinlock o pinlock é este material que vem aqui ok está aqui com um com a cor amarelada porque isto é uma capa de proteção e vocês deste lado tem aqui um relevozinho que é este relevo vocês devem gostar na viseira que é isto que vai fazer com que ele não embacie quando tiver o pinlock vamos ter que tirar este depois destas proteções e vamos também então abrir aqui este nem precisa a viseira que eu quero colocar o pinlock que é esta viseira a viseira fumada ok que é muito porreira e vamos usar isto aqui como proteção e basicamente para quem não sabe o pinlock é colocado aqui aqui vamos ver este entre este pino e este pino está aqui na viseira é o pinlock entrar aqui e fica aqui a molda amoldado a o ecrã e é isso que nós vamos fazer então vamos então aqui e esteve ter plástico de proteção ok plástico de proteção é só a frente portanto vamos aqui abrir e encaixar um lado que está encaixado e abrimos a viseira para ele esticar e vocês repararam que fez aqui um clique e neste momento reparem que eu já tenho o pinlock instalado na viseira ok e agora sim retiramos aqui da parte de trás não é que está aqui o plásticozinho vocês podem ver é só retirar aqui o plástico e daí ok neste momento já tem pinlock instalado nesta viseira agora vamos trocar a viseira viseira basicamente aqui no no sx100r tem um sistema muito fácil de trocar a viseira vocês sobem a viseira até aqui a este nível e depois vocês têm aqui uma patilha deste lado onde vocês vão clicar a carregar esta patilha que vai permitir soltar esta viseira e do outro lado tem exatamente a mesma coisa vocês têm aqui a mesma patilha vocês clicam e reparem que a viseira saiu sem qualquer problema sai uma e vocês pegam e vão colocar a outra nos mesmo no mesmo sítio ok agora tem que virar isto para mim senão não vejo o que estou a fazer ok só encaixar apertar para baixo e agora vamos baixar e vejam só a diferença que é então o o sx100r com a viseira fumada e obviamente vamos então tirar aqui olhem só adeus bye bye marivone já foste e vejam então temos agora aqui o o sx100r com a viseira preta ou fumada muito mais correr muito mais agressivo e muito mais aqui ao meu estilo e basicamente é isso pessoal portanto é isto eu vos queria mostrar como instalar um pinlock como mudar a viseira no sx100r espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever o canal ativar o sininho para receber as novas notificações se quiserem ajudar o canal tem o meu link da paypal aí em baixo tem também links para parceiros do canal onde vocês têm equipamento vocês podem adquirir e conto de ver-vos vídeos num próximo vídeo fui 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 fui